Gente, mostrando aqui pra vocês o meu almoço. Pessoal, não liguem, tá? Por favor, porque é dia a dia, é polvão mesmo, gente. Eu quero mostrar pra vocês esse feijão que eu temperei. Temperei esse feijão com três dentes de alho, sal, né, gente? Mas esse feijão aqui é um feijão diferente. É um feijão que minha mãe comprou, gente, por apenas R$3,50. É feijão partido. Feijão partido. Ela falou que ela também ia mostrar no canal dela, mas como ela saiu, gente, e eu que tive que dar um jeito aqui e fazer o almoço, então eu estou mostrando aqui no meu canal, gente. Olha, gente, que feijão bonito. Olha como que ficou bonito e saboroso, porque eu já experimentei um pouco. por apenas R$3,50. Ela viu num canal de uma amiga, uma amiga indicou, uma amiga nossa, né? Comentou no canal, aí ela falou que viu no mercado e falou, ah, vou comprar pra experimentar. Ela falou que se soubesse que era bom, porque ontem, quando ele cozinhou, gente, ficou tão bonito, ficou igual um chocolate. Aí ela falou, se soubesse que era bom, comprava até mais. Feijão, gente, aqui tá. Gente, não reparem, tá? Tô falando pra vocês não repararem. Bananas, gente, eu fritei essas bananas aqui pro almoço. Eu ia mostrar no meu prato, gente, mas tô mostrando aqui mesmo. Elas ficaram meio assim, grudadas, gente, porque quando você frita banana, elas se grudam mesmo. Não tem como muito ficar certinha, não. Olha, gente, bananas. E vamos para a nossa carne, gente. A nossa carne de hoje vai ser hambúrgueres. Quanto tempo que eu não como hambúrgueres, gente? Ih, tem muito tempo. Minha mãe ontem chegou. Gente, minha mãe chegou ontem com uma caixa de hambúrguer. E maior tempão que eu não como hambúrgueres, gente. Muito tempo. E antigamente eu não gostava de comer hambúrguer com comida. Eu gostava de comer hambúrguer com pão. Bom, a Luísa já está aqui, porque a Luísa é assim, gente. Ela come a carne, comeu a banana e agora quer outro hambúrguer. Peraí, peraí, gente. Rapidinho que eu vou ver aqui a Luísa. Eu tinha fritado, gente, três hambúrgueres certinhos. Um pra mim, pra minha mãe e pra Luísa. Mas eu tô vendo que já não tá certo. Olha, gente, tive que dar a metade agora e só dei a metade. Porque se eu der tudo, ela come rápido. Come rápido e come essa metade. Se bobear, come o meu. Então é isso, gente. Esse é o nosso almoço de hoje. E também tá aqui no canto. Eu nem ia mostrar, mas vou mostrar. O arroz, gente. O arrozinho. Gente, tá um pouco... Essa comida tá um pouco zoada, gente. Porque eu tô mostrando assim tudo nas panelas. Mas tá bonita, né, gente? Olha o arroz. E é isso, pessoal. Esse é o nosso almoço de hoje. Depois eu volto com vocês. Beijo. Então, gente. Eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Esses cremes aqui. Eu vou começar com esse aqui, gente. De hidratação. O nome dele é Verniz. Olha, gente. Qual é a marca desse creme? É... Mas eu não vou falar a marca, não, gente. Esse aqui também é de pentear, gente. O mesmo tamanho, ó. Dois potões. Luísa, abaixa a televisão. Gente, eu tô aqui na sala. E a Luísa vendo televisão. Eu tenho que abaixar. Porque não pode televisão alta. E esse shampoo aqui, gente. Olha. Vocês acreditam, gente, que minha mãe perdeu esses três itens aqui? Ela chegou ontem das compras. Aí começou a procurar, procurar. E como a Luísa agora tá com uma mania de querer... De... Agora não. É, há muito tempo. Mas ela tem esses repentes. Olha só, gente. Repentes não. Ela tá bem constante. Ela tá puxando pra pegar o controle. Ela tá bem constante. Ela tem esses repentes. Pode deixar. De querer pegar as coisas. Até a roupa suja a Luísa tá pegando e guardando. De querer arrumar as coisas. Mas o que tem que arrumar mesmo, ela não arruma. Aí minha mãe pensou... Que fosse ela que tinha pegado, talvez. E guardado. E a minha mãe procurou, procurou, procurou. Aí por fim minha mãe concluiu que ela esqueceu. Lá no Shopping Noa, em Nova Iguaçu. Aí onde nossa amiga Raiane mora, em Nova Iguaçu. Aí, acabou que... Hoje... A minha mãe teve que ir lá. Ontem à noite... Eu até falei... Mãe, fica calma. Ficou até um pouco nervosa. Não, porque nervosa não. Porque é assim, eu tenho que achar dinâmica, né? Porque se eu não achar, se eu não trouxer, eu vou ter que ir lá buscar. Então eu tinha que ver isso logo, pra não ficar de manhã procurando. Que horas que eu ia buscar isso, que eu já cheguei aqui de tarde. Pensa bem. Cheguei à tarde. Então demora as coisas, ônibus que a gente pega, um bairro e outra loja. Então eu teria que detectar logo que eu deixei na loja. Eu fui, a Mayra falou que o Publuise escondeu, eu falei não. Agora eu lembro. Eu esqueci, porque eu lembro que eu peguei a sacola com outras coisinhas que eu comprei, que foram duas lâmpadas LED, um polvilho, um cremezinho e dois esmaltes. Um cremezinho e potinho de creme preto de cabelo. E dois esmaltes, empala. Aí eu falei, tá leve, eu comprei tanta coisa, tá tão leve. E foi setenta e poucos reais. Aí eu falei, depois eu pensei, meu Deus. Aí eu passei a procurar o creme, até que Mayra falou que Luísa aqui guardou, mas eu concluí que eu esqueci lá. Eu lembrei do ato, que a menina tava dizendo que tava com som na caixa do shopping. Mas aqui ia dormir. Quando acabar aqui eu vou dormir, de papo com a outra. O maior papo. Não me deu e hoje quando eu falei com a supervisora, né, as fiscais da caixa, ela disse que ia dar uma bronca nela. Eu pedi até pra não dar, mas ela falou que ia dar assim pra ela aprender a ter disciplina. Porque ela era pra ter falado, dona, senhora, olha a sua bolsa. Não, ela nem viu nada. Ela tava de tanto papo que eu peguei uma bolsinha, trouxe e o resto ficou lá e ela nem se ligou. Realmente ela tava no maior bode. E a senhora também não se ligou que esqueceu. É, eu na pressa, que eu que era mais interessada, né, que a gente é que tem que vigiar com a nossa esposa, não os outros. Os outros, ela tá lá com o salário dela pago, ela não quer nem saber. Né, talvez, mas eu, na pressa, né, na, até, digamos, por aí que dizer, na agonia de ir pro mercado, porque o mercado é povão, é Guanabara, eu nem comprei nada no Guanabara, gente, porque realmente não dá. Aí eu comprei hoje, quando eu fui colocar as coisas que eu comprei, um pouquinho que eu tinha que comprar no Guanabara e enfrentar uma fila horrorosa, eu fiz hoje quando fui pegar essas coisas esquecidas. eu fui pro outro mercado, que é o mercado açaí, né, que é do Sendas. Gente, eu nem sabia que Sendas ainda existia, gente, porque o açaí eu descobri que é o mercado Sendas, antigo Sendas. Parreio de açaí, né, deve ser algum frio, mesmo, não sei. É, deve ser não, com certeza. Então, gente, lembra, gente, do Arthur Sendas, do supermercado Sendas? Minha filha tá mandando eu parar. Tá falando demais, né, gente? Não, falando demais, nada. A gente pode falar em mercado, sim. Esse mercado... Não, não é isso não, tá falando demais, gente, contando... Ah, tá. Contando muita história. Ah, é, ah, aí... O negócio é o tempo aqui, o tempo aqui, a memória do meu celular, que tá cheio. Ah, não, colhe meu canal, eu falo muito. Então, gente, aí eu peguei a inspetora, né, como você fala, fiscal me deu, me pediu desculpa, eu agradeci a ela. E a gente tá tendo um papo, que a gente fala muito, né? E aí, trouxe. E aí, tá aí, o creme do beleza. Esse outro verniz que eu vou experimentar, que foi R$ 3,99, eu não sei qual escolinha que é. Ah, é? Hidraliz. É, hidraliz é R$ 3,99. O shampoo tava, acho que R$ 8,00, né, de pouco, R$ 6,00, R$ 7,00 ou R$ 8,00, e esse Beleza foi R$ 22,00 ou R$ 23,00, acho que era R$ 21,99, coisa assim. E ele é muito bom, gente, mostra, Mayara, um quilo de... Mayara não quer falar marcas, mas ele é muito bom, olhos africanos. Minha amiga Helene, se estiver vendo o vídeo da Mayara, experimenta, você vai gostar, né? O seu lindo cabelo black powder. Então, foi isso, gente. Ela correu na frente, conseguiu recuperar as coisas. Ainda de manhã, tentou procurar a notinha, não achou. Aí, acabou que a notinha tava lá, né? Não, minha notinha foi Jesus, o Senhor Jesus. Mas também não tinha como. É, não tinha como. Ela pediu, tem a notinha, eu falei, são duas cremes, potes grandes. Aí, depois eu falei, ah, é o Beleza, antes dela abrir o pacote, né, que ela pegou pra me dar. Ah, mas eu falei, não, um é um creme de beleza, um palmolive, shampoo, e o outro creme, eu esqueci o nome. Aí, ela me deu, ela já tinha pegado pra me dar. Ela foi muito bom, graças a Deus, porque tem lugares, gente, que o povo camufla, carrega pra casa. E pra você provar sem nota, né, sabe que é difícil. Então, foi isso, gente. Então, foi isso, gente. Então, vou ficando por aqui, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. E quem nunca, né, gente, vai ver até com um de vocês, já aconteceu isso de esquecer as coisas, né, de perder as coisas. Comentem aí se aconteceu já uma coisa dessa com vocês, tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.